Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos agora ao quinto dia dos nossos 30 dias com Nossa Senhora. O tema de hoje também é muito desafiador. O tema de hoje também é algo que nós precisamos muito. Diálogo. Diálogo. Nossa Senhora e o diálogo. Existem pessoas que dizem assim, padre, o que acaba um casamento são as brigas. Eu não acredito. Existem casais que brigam e continuam juntos. Que bom se não tiver briga. O que acaba com o relacionamento é a indiferença. Fingir que o outro não existe. E como que nós acabamos com a indiferença em qualquer relacionamento? Através do diálogo. Pode ser um diálogo no começo mais simples, depois um dizendo o que pensa do outro, fazendo as correções, sendo humildes. Essa daqui é uma característica muito forte de uma pessoa que é madura. Daqui a pouco continuamos falando sobre o diálogo. Rezemos juntos. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispensou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a sua oração para estes 30 dias com Maria. Quinto dia dos nossos 30 dias com Nossa Senhora. Diálogo. Tem alguns momentos da vida de Nossa Senhora que chamam muito a minha atenção. Eu fico imaginando assim quando Nossa Senhora foi para ter o Menino Jesus em Belém. Nossa Senhora saiu lá do norte do país, foi para o outro extremo praticamente do país. Naquela época nós não chamávamos Israel, um país como temos hoje. Isso daí é lá de 1948, 1949. Mas Nossa Senhora viajou com José para ir onde ele tinha residido, onde ele tinha vivido com seus familiares. Naquela época o decreto do Império Romano dizia que todas as pessoas precisavam registrar o Filho onde o Pai tinha vivido, onde o Pai tinha crescido. E eles foram para Belém. E naquele momento Jesus não tinha nem nascido ainda. Jesus, Nossa Senhora estava grávida de Jesus. E de repente eu imagino Maria Santíssima ou José, possivelmente foi José, batendo em uma porta e pedindo abrigo para Nossa Senhora grávida. a resposta era não. Batendo em outra porta, a resposta era não. Batendo em outra porta, olha, a mesma história. A minha esposa está grávida, a minha mulher está grávida, nós vamos ter um filho, nosso primeiro filho. Tem lugar? Não, 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 não. Aqui era muito fácil um perder a paciência com o outro. Aqui era muito fácil Nossa Senhora dizer para José, ô José, vim aqui na sua terra onde você cresceu, onde você viveu e isso é o melhor que você pode dar para mim? Eu vou ter o meu primeiro filho e isso é o melhor que você pode dar? E aí José já podia falar, mas você já está reclamando? E aí já viria uma confusão muito grande. Os dois tinham um companheirismo muito grande. Queridos irmãos e irmãs, o diálogo, ele constrói pontos. O diálogo, ele só acontece quando nós temos a capacidade de ouvir e a sabedoria para falar na medida certa. Peçamos essa graça a Deus, a graça que Nossa Senhora teve, a graça de dialogar. Seja uma pessoa de diálogo, seja mais paciente, comece a observar você no dia de hoje. Você sabe ouvir? Você tem paciência para escutar? Poucos dias atrás nós falávamos sobre amizade. Quem não sabe ouvir não vai ter bons amigos. Dialogar é a capacidade de ouvir e de falar na medida certa. Isto é algo que nós aprendemos com a vida e também pedindo a Deus. Por isso, por intercessão de Maria Santíssima, que o Senhor te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, minha alma Retorna a Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me educar Me formar Me formar Me amar Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Ó, minha alma Retorna a Tua paz Me o que é E a Virgem Maria O que é Eu te amo E aí